Duas recessões extraordinárias na Câmara dos Vereadores de Jataizinho que deram o que falar nesta sexta-feira, hein? Dois vereadores que participaram de forma remota da votação para aumentar os próprios salários estavam na praia, em Balneário Camboriú, curtindo férias em Santa Catarina, hein? Que belezinha, né? Mesmo durante o recesso, vereadores de Jataizinho, a 400 quilômetros de Curitiba, aprovaram o aumento dos próprios salários em duas sessões extraordinárias de 22 minutos. A pressa era para que a diferença fosse creditada ainda na Folha deste mês. O que chamou a atenção da população não foi só o reajuste de quase 6%, que elevou os pagamentos dos parlamentares a R$ 5.470 mensais. E sim, o fato de que os vereadores Bruno Barbosa da Silva, do Cidadania, e Antônio Brandão, do PDT, aprovaram o aumento das areias da praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Coloque em votação. Os favoráveis continuam como estão, e os contrários se manifestam. Vereador Bruno é favorável. Vereador Antônio Brandão, favorável. Aprovado por oito votos a zero. Durante a sessão, também foram aprovados reajustes salariais para o presidente da Câmara, secretários, prefeito e vice. Antônio Brandão chegou a pedir vista de uma das matérias. Vereador, vou dar início agora. Aí, na hora que for para a votação, o senhor pede vista e eu vou pôr em votação. Pode ser? Por favor, por favor. Nas imagens, é possível ver ainda quando o vereador faz um gesto obsceno enquanto conversa com o Bruno. Ele também bebe algo em um copo térmico e pergunta aos colegas sobre o tempo da reunião. Vai demorar para acabar? Nada mais a ser deliberado na reunião de hoje. E a gente teria que analisar com mais cautela e com cuidado se essa situação encorreria em algum item, algum inciso que está lá previsto no Código de Ética. E aí poderia haver uma punição. Talvez se houvesse realmente uma infringência aos dispositivos que estão lá. Procurado, o vereador Antônio Brandão afirmou que não considerou a participação à distância imoral ou ilegal.